Cansei de chegar no rancho Sem ter alguém na janela De matear com o remancho Com o ar preso na cancela Cansei de noites de frio Ver tantos desassossegos Por este lugar vazio Que fica nos meus pelegos Vou recomeçar Vou cortar as asas da solidão Da solidão Vou recomeçar Recomeçar Vou abrir as asas do coração Vou recomeçar Recomeçar Vou cortar as asas da solidão Da solidão Vou recomeçar Recomeçar Vou abrir as asas do coração Cansei dessas madrugadas Que me acordo tristonho Por ter a encontrar amada Apenas nesses meus sonhos Cansei de sentir saudade De quem só me tem desamor Vou achar outra metade Nos braços de outro amor Vou recomeçar Vou recomeçar Recomeçar Vou cortar as asas da solidão Da solidão Vou recomeçar Recomeçar Vou abrir as asas do coração Vou recomeçar Recomeçar Vou cortar as asas da solidão Da solidão Vou recomeçar Recomeçar Vou abrir as asas do coração Vou abrir as asas do coração Vou abrir as asas do coração Recomeçar 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 Recomeçar